O Supremo Tribunal Federal decidiu soltar o empresário Roberto Santiago. A decisão anunciada hoje foi proferida pelo presidente do STF, Dias Toffoli, e tem em relatoria do ministro Edson Fachin. O empresário deve deixar o presídio de segurança média somente amanhã. Santiago está preso desde março, suspeito de integrar um esquema de corrupção em Cabedelo investigado pela Operação Chequemate. Ainda nessa edição, a gente traz mais detalhes sobre essa decisão.